Se você foi ferido com a igreja, hoje eu quero te pedir perdão em nome da igreja, em nome da família de Deus na Terra. Pessoas imperfeitas que agiram mal ou que foram responsáveis por dores e feridas no seu coração e que te distanciaram de Deus. E eu quero te convidar a assistir esse vídeo que fala sobre o que acontece quando estamos ofendidos e distantes de Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre a ofensa? O John Bevere, ele fala que a nossa resposta a um ressentimento vai determinar o nosso futuro. Sabe o que acontece com a ofensa? A ofensa mata você. Sabe aqueles planos que você tinha e aquela vontade de estar vivo, de caminhar? Quando você está ofendido, você só pensa na sua ofensa. Você vive para ela e ela vai minando as suas emoções, vai minando os seus pensamentos, vai minando os seus sonhos. Tem gente que só sobrevive. Ele é como um zumbi. Ele anda, ele caminha, mas ele não tem mais vida nele. E isso foi uma marca gerada pelo ressentimento. A ofensa nos destrói por dentro. A ofensa também, ela rouba as nossas melhores decisões. As suas melhores decisões não foram feitas na ofensa, não foram feitas longe de Deus, não foram feitas com raiva de alguém e você decidiu fazer alguma coisa. Normalmente, quando você está com raiva de alguém e faz alguma coisa por isso, é alguma coisa que você se arrepende depois. Ou é uma coisa que traz um grande prejuízo para você em seguida. É incrível também como a ofensa transfere a culpa para Deus. Sabe, a primeira reação à ofensa costuma ser o silêncio. Esse elefante no meio da sala que todo mundo finge que não está lá, mas está todo mundo espremido, porque aquele tamanho de ofensa está ali dentro, ele é transferido para o seu relacionamento com Deus. Uma ofensa com relação aos seus pais vai afetar como você se sente como filho de Deus. Uma ofensa como irmão na fé vai afetar como você se relaciona com a igreja. Uma ofensa com alguém que você entregou seu coração, confiou nessa pessoa, vai também transferir sobre o sentimento que você tem de justiça, de bondade, de como Deus se importa com você, como ele permitiu que isso acontecesse com você. Não é por acaso que a maioria dos ateus são ateus emocionais. São pessoas com profundas feridas que se perguntam onde estava Deus naquele momento. A ofensa rouba seu foco. Sabe o seu potencial? Sabe a sua capacidade de produzir? Sabe a sua carreira? Daqui a pouco você está tentando provar algo para alguém que te ofendeu. Você quer ir bem na sua vida efetiva para mostrar para aquela pessoa que você superou. Você quer se dar bem fora da igreja e na sua carreira, porque você quer mostrar que você é capaz, que você pode. Na Bíblia nós temos alguns exemplos de esfriamento espiritual causados pela ofensa. Nós temos Caim. Caim ficou ofendido porque ele ficou com inveja do seu irmão. O seu irmão ir bem com Deus e seu irmão ter feito o que era correto. Quando você dá lugar à ofensa ao seu coração, o que acontece? Você abre um espaço para que o mal entre. É por isso que a Bíblia fala que nós não podemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Ou seja, não posso terminar um dia sem resolver aquele problema que eu tenho para resolver. Nós temos Pedro, que ficou ofendido. Por quê? Porque ele estava frustrado. Porque Jesus decepcionou ali. Jesus 100% homem. Jesus 100% Deus. Decepcionou as expectativas de Pedro. Às vezes a gente coloca expectativas sobre pessoas que não cumprem com essas expectativas. Temos também Absalão. Absalão foi profundamente decepcionado com seus pais. O que aconteceu? Absalão tinha uma irmã que era Tamar. Tamar foi violentada por Aminon. Davi não fez nada. Davi não disciplinou, não julgou Aminon por causa do que aconteceu com Tamar. Absalão ficou longe, ficou em silêncio. Ele decidiu agir com as suas próprias mãos. E depois que há um grande problema entre ele e seu pai, ele vai fazer uma rebelião declarada. Caim termina mal. Absalão termina mal. Pedro termina bem. Eu sei que as coisas não são assim, simplistas. Algo matemático, faz isso e aquilo. Não. Mas eu quero te convidar a não responder como Caim, a não responder como Absalão. Responder como Pedro, que foi restaurado. Ele se tornou uma das pessoas mais estratégicas da igreja primitiva. Talvez você é alguém extremamente estratégico, que Satanás colocou algo aí no meio, por meio de decepções, de frustrações, de ofensas, para que você se distanciasse de Deus. Porque sabe o potencial que você tem, que você carrega e o lugar que Deus te chamou para estar e aonde você pode chegar. Que hoje comece um atentado contra o inferno. Que hoje comece um caminho de volta. Que hoje você olhe para Jesus e seja restaurado. É tão legal que Pedro, ele olha para Jesus. Quando ele nega Jesus, Jesus olha diretamente para Pedro. E a Bíblia fala que quando Jesus olha para ele, ele chora amargamente. Começou um processo de arrependimento. Começou um processo de cura. Começou um processo de quebrantamento. E eu oro para que você sinta hoje o olhar amoroso de Jesus. Não de julgamento, não de condenação, não de fuzilamento, quando a gente acha que Deus vai olhar e dar aquela fuzilada na gente. Mas aquele olhar de compaixão. Aquele olhar que compreende a sua dor. Que sabe o que você passa, mas que tem um caminho melhor para você. Como que você pode fazer esse caminho de volta? Primeira coisa, rompa o silêncio. Rompa o silêncio. Converse. A ofensa, ela é enjaulada dentro do silêncio. Quando Maria, Madalena, Salomé e Maria foram até o sepulcro, está lá em Marcos 16. A Bíblia fala que Jesus disse no verso 7. Vá dizer aos discípulos e a Pedro que ele iria adiante e se encontraria com eles na Galiléia. Mas a gente vê que Pedro nem foi para a Galiléia se encontrar com Jesus. Ele saiu correndo para o sepulcro. Ele teve um impacto do túmulo vazio. Jesus chama Pedro para romper com distanciamento. Quando a gente fica ofendido com alguém. Quando a gente decepciona outra pessoa. Outra pessoa nos decepciona. A tendência é distanciamento. Mas é impressionante como Jesus chama para perto. Eu quero te convidar hoje a dar um passo em direção à quebra de silêncio. Ao distanciamento de alguma forma. Depois Jesus vai a Galiléia. Jesus se revela aos discípulos. Jesus se encontra com Pedro. Jesus anda 40 dias com os discípulos antes de subir aos céus. E nesse tempo conversas profundas acontecem entre Jesus e Pedro. O seu comissionamento é restaurado. Essa questão de romper o silêncio é tão poderosa. Que olha o que está escrito em Salmo 39, 2. Não importa o tamanho da angústia, o tamanho da ofensa, o tamanho da dor que você sente. Se calar, se distanciar, colocar uma pedra em cima disso. No sentido de deixar para lá por si só. Não vai resolver. Isso vai aumentar a sua angústia. Como está escrito aqui em Salmo 39, 2. Eu gosto de pensar o seguinte. Se o tempo resolve por si só, Deus é desnecessário. Achar que o tempo resolve com seu silêncio e não tocando no assunto e seguindo em frente. Como se isso não tivesse afetado você. É uma forma de ateísmo. É uma forma de dizer que por si só as coisas melhoram. E esse tipo de coisa não resolve por si só. Olha só. Eu entendo que algumas feridas, algumas dores, algumas mágoas. Você ir atrás de alguém, conversar. Isso pode gerar algo profundamente constrangedor no primeiro momento. E eu queria te convidar. Primeira coisa. Fale com Deus. E converse com alguém sobre o que está no seu coração. Por que Jesus não fala diretamente para Pedro? E revela-se a ele. Fala, Pedro, eu ainda te amo, tá? Jesus fala com Maria que estava lá no túmulo. Manda um recado para ele. Ele volta, não se encontra com Jesus. Depois, lá na praia, ele vai se encontrar com Pedro lá na Galiléia. E esse processo envolve outras pessoas. Esse processo envolve um tempo correto de Deus. Então, fale com Deus. Vai atrás do túmulo vazio. Vai atrás de Jesus ressurreto. E Jesus, no seu tempo, vai fazer com que todas as coisas fiquem no seu lugar. Sabe, eu não estou te pedindo para, nesse primeiro momento, considerar que ninguém é culpado, perdoar todo mundo, conversar com todo mundo. Mas rompa o silêncio. Fale com Deus. Fale com alguém que ama a Deus. E você vai começar um caminho de volta. O T.D. Jakes, ele fala assim. Estou convencido de que as sementes do ressentimento criam raízes nas frustrações silenciosas que nunca são discutidas. Outras pessoas não podem ler nossas mentes. Ou nossos aplausos. E é por isso que temos línguas para falar. Tiago 5,16 fala que quando a gente confessa as nossas culpas, nós somos curados. Às vezes você não tem que falar do que alguém fez com você. Mas você pode falar de como você se sentiu. E essa é uma conversa para se fazer diante de Deus. Dá uma lida nos salmos. Veja quanta coisa é colocada para fora. Algumas são vomitadas para fora. Que algumas pessoas podem até se escandalizar. Que são pesadas. Mas são colocadas diante de Deus. No lugar certo. Uma coisa é correta. Ficar em silêncio. Simplesmente se distanciar. Não é que não vai fazer bem para você no seu relacionamento com Deus. Não vai fazer bem para você em nada na vida. Marcos 11, versículos 25 e 26 diz. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, Perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Ou seja, liberar perdão é lembrar que fomos perdoados. Não quer dizer que você tem que receber a pessoa de volta na sua casa para jantar. Que você tem que mandar um presente para ela. Que você tem que fazer uma declaração de amor para ela no seu Instagram. Mas, de repente, enquanto você estiver orando, Se vier aquela pessoa, aquela pessoa na sua mente, é um sinal de Deus. Marcos 11. E olha, se Jesus fala isso, ele tem tudo que você precisa para que isso aconteça. Talvez o que vai acontecer é que no primeiro momento, Você simplesmente não vai desejar mais mal a essa pessoa. Segundo momento, talvez você consiga mandar uma mensagem. No terceiro momento, talvez você consiga fazer um pedido de perdão pela ofensa que você sentiu. Coloca suas expectativas em Deus. Não espero que essa pessoa te perdoe. Não espero que essa pessoa entenda. Não espero que essa pessoa peça perdão a você. Deus é perfeito. Mas, pessoas não são perfeitas. Não deixe a ofensa roubar mais nada da sua vida. Eu espero que esse vídeo, de alguma forma, tenha te ajudado. E que você faça o caminho de Pedro. Não de Absalão. Não de Caim. O caminho deles foi de suicídio espiritual. Deus tem para você vida e vida plena, como está lá em João 10.10. Foi para isso que Jesus veio. Para te perdoar, para que você possa perdoar também. Que Deus te abençoe. Que caminhos novos se abram na sua vida. Se Deus falou ao seu coração e você está voltando para Jesus, Coloca aqui nesse vídeo, embaixo, o seu testemunho, a sua frase. Um eu voltei, eu estou de volta, eu perdoei, eu estou livre, eu vou seguir em frente. E que Jesus eleve a sua vida ao extraordinário.